Quem trouxe a Bíblia nesse congresso, quantos trouxeram a Bíblia? Quatro pessoas, seis, oito. Abra sua Bíblia, por favor. Livro do profeta Daniel, capítulo 5. Vamos ler o verso de número 3. Profeta Daniel. Capítulo 5. Versículo de número 3. É uma alegria estar com vocês nessa noite. Tenho mais uma vez o privilégio de fazer menção da palavra do Senhor aqui. Deus continue abençoando o pastor Eliseu, pastora, toda a igreja que compõe esse ministério, os líderes, o ministério de adolescente. Estou acompanhado hoje da minha princesa Kathleen, fotógrafo também, fuzileiro naval que está aí, Pedro, da Luna e o Benjamin que está lá na sala das crianças também cultuando ao Senhor. Capítulo 5, verso 3. Então trouxeram todos os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém e beberam por eles o rei, seus grandes, suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora, apareceram os dedos de mão de um homem e escreviam de fronte do castiçal da estucada parede do Palácio Real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos bateram um no outro. Mão sobre a sua cabeça, feche seus olhos, diga comigo, Deus, nessa noite eu lhe faço um pedido. Abre o meu conhecimento e dá sabedoria para entender a tua palavra. Saia agora, neutraliza, neutraliza toda a inquietação, todo o bloqueio, dor de cabeça. Saia agora, fraqueza, cansaço, mal-estar, dor no corpo, nas mãos, nos pés, nos ossos, nas articulações. Deus, saiam agora, setas malignas, principados, demônios, potestades, saiam agora. Diga a Deus, fala comigo, porque eu só saio daqui depois de te ouvir. Amém. Ainda de pé, por favor, coloca a sua Bíblia sob seu assento, olhe para alguém que está perto de você, vê se ele parece primo, vê se não é irmão, se for primo até o final, vai se converter e vai virar irmão. Com muito carinho, pegue na mão dele, aperte a mão dele até ele falar, aleluia. Segura a mão dele e diga, nessa noite, Deus tem uma palavra profética para o seu coração. Estamos em festa, e toda festa, só é festa, quando tem docinho, salgadinho, mas o que alimenta é o bolo. Tem um pedaço só para você. Diga, porém, eu nunca vi ninguém comer de boca fechada. Quem sentar primeiro recebe vitória, vai. Belsazar estará aqui organizando uma grande festa. E vai convidar os seus líderes de cada província, governantes, juntamente com as suas mulheres e concubinas, para oferecerem esse momento aos deuses da Babilônia. Eles estão tomando vinho e oferecendo um momento de promiscuidade aos seus deuses. No meio do banquete, Belsazar tem uma ideia de pegar os utensílios que foram retirados do templo de Jerusalém e tomar vinho nesses objetos oferecendo aos deuses da Babilônia. Belsazar sabia que esses objetos eram sagrados e, sem nenhum pingo de temor, ele toma vinho nos objetos que são santos, oferecendo aos seus deuses. Essa igreja é uma igreja bíblica e sabe que a Babilônia realiza pelo menos três principais campanhas de invasão em Jerusalém. Na primeira campanha, é levada uma classe mais seleta de judeus, que entre eles estava Misael, Ananias, Azarias e o Daniel. Era estratégia de Nabucodonosor levar os homens mais sábios para que, assim, aumentasse toda a ciência e tecnologia dentro da Babilônia. Por causa, inclusive, de estratégias como essa, que a Babilônia foi se tornando uma das maiores potências da sua época. Na segunda invasão da Babilônia a Jerusalém, é levado dez mil judeus cativos para dentro do cativeiro babilônico, e entre eles estava o profeta Ezequiel. Na terceira invasão da Babilônia a Jerusalém, é destruído de uma vez o templo dos judeus, as portas são queimadas, como também os seus muros serão derrubados. Antes da destruição do templo de Jerusalém, na terceira invasão, Nabucodonosor entra no templo e rouba todos os utensílios sagrados, objetos de ouro, de prata, de bronze, que eram exclusivos para adoração ao Deus de Jael, são roubados e levados para a Babilônia. Esses objetos aqui, eles eram conhecidos como objetos sagrados, ou objetos santos, porque não tinham outra funcionalidade que não fosse para adorar ao Deus de Jael. Nós sabemos que desde Gênesis, Deus sempre se apresentou ao homem como um Deus que é santo, e para que houvesse relacionamento com ele, era necessário caminhar em um processo de santificação. A palavra santo vem de uma expressão hebraica chamada kadosh, que se você mudar o radical de kadosh para kadesh, ela traz para nós o sentido da palavra separado, aquilo que não se contamina, aquilo que não se mistura. Por Deus ser santo e exigir exclusividade, todo o relacionamento que era construído no Antigo Testamento, era por meio de separação. A partir do momento que você entende que o caráter de Deus é santo, você vai compreender o desengolar da história, porque toda a exigência de Deus vai ser por meio de santidade. A instituição da lei, a instituição dos dez mandamentos, êxodo capítulo 20, a instituição de Levítico, tudo o que tem lá é por meio de um parecer de santidade. O homem não adorava de qualquer maneira, o homem não se aproximava de Deus de qualquer maneira, não era qualquer pessoa, não era a qualquer hora, e não era segundo a sua própria vontade. Tudo estava implícito, a ideia de santificação, dentro das normas que Deus estabeleceu. Por isso, o sacrifício, o animal não poderia ter mácula, não poderia ter ferida, não poderia estar machucado, porque Deus era santo. Então, Deus exigia que essa forma de adoração fosse com excelência. Por ser santo, ele não aceitava nada de qualquer maneira. uma das coisas que Deus rejeita logo em Gênesis é a oferta de Caim. E você vai perceber que Deus recebe a oferta de Abel, mas rejeita de Caim. E nós vemos muitas pessoas aprofundarem mais a teologia para tentarem descobrirem por que Deus rejeitou a oferta de Caim. Mas se você observar o texto, você vai ver que o Senhor rejeita a vida de Caim para depois rejeitar a sua oferta. E o Senhor rejeitou Caim como também a sua oferta. Depois o Senhor recebeu Abel como também a sua oferta. Porque Deus nunca recebe o que sai da sua mão se primeiro não receber a sua vida. Antes de Deus rejeitar o que você dá, Ele rejeita a forma como você vive. É por isso que Deus rejeita aquilo que Caim estava oferecendo. Porque nada adianta você oferecer grandes manjares se o teu coração está sujo, com intenções ruins, com intenções maléficas. Porque afinal de contas, Deus olha para o seu coração. tudo o que Deus estabelece é por meio de santidade. O tipo de culto, os sacrifícios, o tipo de oferta. Não era qualquer pessoa que oferecia a oferta. Tinha que ser alguém de linhagem sacerdotal, um mediador, separado dentro dos parâmetros de Deus para oferecer sacrifício. O sangue do animal era derramado no altar e isso fazia o processo de purificação para que houvesse comunhão entre o homem e Deus. Havia o sumo sacerdote, o único específico a entrar no lugar santo dos santos. Havia uns sacerdotes que levavam o sacrifício do povo a Deus. tudo isso por meio da ideia de santidade. A roupa do sacerdote era uma estola sacerdotal com pedras específicas. A vida dele era uma vida específica dentro dos parâmetros da linhagem sacerdotal. Não poderia ser qualquer pessoa. Tinha que vir de família sacerdotal. ou seja, toda a ideia concentrada no que diz respeito à santidade. No Novo Testamento, a santidade continua presente. Só mudou o aspecto da forma como é realizado. A diferença é que no Antigo Testamento, para que o homem se santificasse, ele sacrificava animal. no Novo Testamento, Cristo é o nosso cordeiro que vai ao sacrifício em nosso lugar e através do seu sangue nós somos purificados. Então, antes para que o homem tivesse acesso a Deus, ele ia até o sacerdote, oferecia oferta e sacrifícios. No Novo Testamento, nós não matamos animais para ter relacionamento com Deus. Porque Cristo foi o nosso maior sacrifício e através do seu sangue nós temos acesso a Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não é mais um caminho, ele é o único caminho. O único que leva ao Pai é Cristo. A Bíblia diz no Novo Testamento em Hebreus que sem santidade ninguém verá a Deus. O próprio disse, seja santa assim como eu sou, santo. O primeiro passo para quem quer andar com Deus é reconhecer Jesus como Senhor. O segundo passo, caminhar em um processo de santificação. Eu não me santifico para ser salvo, porque se eu disser que eu me santifico para ser salvo, eu vou estar anulando uma palavra chamada graça. E a Bíblia diz que a salvação é dom gratuito de Deus. Então não há nada que eu faça que venha merecer minha salvação. Eu não me santifico para ser salvo, mas por eu ser salvo, eu me santifico. Como é que eu identifico alguém que é salvo? É quando essa pessoa começa a caminhar em um processo de santidade. Colossenses capítulo 3, versículo 1 em diante. Aqueles que ressuscitaram com Cristo, eles possuem a sua mente no céu. Eles andam na terra, mas com os pensamentos do céu. Eles são influenciados pelos princípios de Cristo. Tudo isso eu estou falando para você para que você entenda a característica de santidade que Deus possui desde o início. Por ele ser santo, os objetos são santos, tudo que entrava no templo de Jerusalém era santo. Não tinha outra funcionalidade que não era para adorar e louvar ao Deus de Israel. Belsazá sabia que esses objetos eram santos e mesmo sabendo que eram sagrados, sem um pingo de temor, ele pega os vasos de ouro tirados do templo, coloca vinho nos vasos e consome nos objetos sagrados, oferecendo aquela festa aos seus deuses. Na mesma hora, aparecem dedos em forma de uma humana e escrevem na parede do palácio real, Menemene, Tekel, Pérez, o Farsin. O rei se desespera, os seus lombos balançam, de modo que ele fica com medo daquilo que vê e chama os cientistas, os astrólogos, os adivinhadores, os sábios, para interpretarem o que estava escrito na parede. Porém, nenhum dos sábios conseguem dar a interpretação do que estava escrito. O rei fica incomodado, faz agora uma promessa, dizendo que vai dar presentes para aquele que interpretar o que estava escrito, ele vestiria de púrpura, colocaria um colar de ouro no pescoço, e nomearia também como terceiro dominador do reino. e mesmo oferecendo presentes, nenhum dos sábios conseguiram interpretar o que estava escrito. O rei aumenta sua inquietação, de modo que a rainha decide intervir à festa e dizer que conheceram um homem que tinha um espírito de excelência e que foi muito usado na época de Nabucodonosor, pai de Belsazar, e que esse homem interpretava enigmas, interpretava sonhos, e quando Nabucodonosor não sabia interpretar suas revelações, esse homem era chamado, inclusive foi nomeado chefe dos magos na Babilônia ou chefe dos sábios. Esse homem se chamava Daniel. O rei então manda chamar Daniel, Daniel introduzido à presença do rei, o rei fala que havia ouvido falar sobre o seu nome e agora começa a contar a história que eu estou contando para vocês. Apareceram dedos, escreveram sobre a parede do palácio real, menemene tekel perez o facin, eu chamei os sábios, os astrólogos, os adivinhadores, e nenhum deles me deram interpretação do que estava escrito. Se tu pôs, Daniel, me deram interpretação, eu te vestirei de púrpura, te colocarei como terceiro dominador do meu reino, e também um colar de ouro no seu pescoço. Daniel toda vida, todavia, rejeita os presentes do rei, mas afirma que daria a interpretação que ele estava querendo. Daniel olha para a parede e dá essa interpretação. menemene contou Deus o teu reinado e acabou, tekel pesado foste na balança e foste achado em falta, perez ou farcim, dividido foi o teu reino e deu aos medos e os persas. Após a interpretação, mesmo contra a vontade de Daniel, o rei o veste de púrpura, coloca um colar de ouro no seu pescoço e o nomeia como terceiro dominador do reino. E naquela mesma noite foi morto Bel Sazar, ou seja, se cumpriu a interpretação de Daniel. Isso que eu acabei de falar para você é um pequeno resumo do texto que está inserido no contexto do capítulo 5, a partir do verso 1 em diante de Daniel e existem algumas aplicações que são pertinentes para esse congresso. Quantos querem ouvir digam glória a Deus? A primeira está aqui quando o texto afirma que beberam vinho e deram louvores aos deuses com o tem cípio do templo. Sabe que é errado, tem consciência que é errado, mas continua fazendo porque não vê as consequências. Belsazar sabe que é errado, tem conhecimento que é errado, tem consciência que é errado, mas não para de fazer porque não vê as consequências. Tem gente assim, sabe que é errado, tem conhecimento que é errado, e mesmo sabendo que é errado, ele não para de fazer porque não vê as consequências. Ele acha que só pelo fato das consequências não aparecerem que a conta nunca vai chegar. Ele sabe que é errado, tem convicção que está fazendo aquilo que é errado, esconde aquilo que faz e pelo fato das consequências não chegarem, ele está achando que a conta nunca vai chegar. só que quanto mais tempo você esconde, maior vai ser a conta que você vai pagar. Aparecem dedos, começam a escrever sobre a parede do palácio real, isso aqui é interessante, porque dentre tantos lugares que Deus poderia escrever, os dedos aparecem sobre a parede do palácio real. O que é o palácio para o rei? a segurança. O que é o palácio para o rei? A estrutura. O que é o palácio para o rei? O lugar da sua zona de conforto. E de repente aparecem dedos escrevendo sobre a estrutura do palácio do rei. Porque Deus toca na estrutura de quem quebra princípios. Eu vou repetir isso. Deus ainda toca na estrutura de quem quebra princípios. Não porque ele é um Deus mau, mas porque ele é um Deus justo. E por ser justo, ele permite as consequências. Tem hora que não é diabo que toca. Tem hora que não é feitiçaria que está tocando. Tem hora que não é inveja que está fechando porta. Tem hora que não é demônio que toca. Tem hora que é o próprio Deus que está escrevendo na parede do palácio para sacudir a estrutura de alguém. Tem horas que é o próprio Deus que pega o pecado, tira do tapete e expõe para tratar, para mudar. Tem horas que Deus toca no filho, tem horas que Deus toca na família, tem horas que Deus toca no pai. E não diga você que Deus não faz isso, porque ninguém te ama mais do que Deus. e Deus é capaz de tocar em você, porque Deus prefere te ver perdendo do que te ver perdido. Deus prefere tocar em você do que perder a sua alma para o inferno. Quando aparecem os dedos escrevendo sobre a parede, o texto diz que então mudou o semblante do rei. Tem gente assim, só desperta depois que vê as consequências. Só muda o semblante depois que colhe aquilo que planta. Tem horas que é o próprio Deus que permite a exposição. Não porque Ele quer te machucar, mas Ele não quer que você morra na prática do seu pecado. Aí Deus tira o pecado do tapete e expõe. E você acha que é o inferno que está falando, mas é o próprio Deus que está te tratando. Tem horas que Deus coloca os ossos em cima da terra e não embaixo da terra. Por que Deus permitiu Ezequiel ver o estado dos ossos? A Bíblia diz que os ossos estavam sequíssimos. Se Ele viu os ossos sequíssimos é porque os ossos não estavam escondidos embaixo da terra, mas eles estavam sobre ar. Tem hora que Deus pega o os e se coloca para cima para expor não para matar mas para tratar dos ossos para profetizar sobre os ossos porque se Deus não mostrar as consequências não há despertamento você não acorda você não se levanta você vive atraído sendo levado pela sua própria cobiça achando que isso não vai dar nada aí Deus vai lá e te expõe para mostrar que ele te ama e não vai perder a sua alma para o inferno ele fica inquieto chama os sábios os astrólogos os adivinhadores os fenteceiros e nenhum deles consegue interpretar o que estava escrito na parede por que esses homens não conseguem interpretar a resposta é simples é porque Deus havia preparado um tempo de honra para Daniel Deus havia honrado Daniel na época de Nabucodonosor e agora Deus decide honrá-lo na época de Belsazar o rei havia dito que quem interpretasse o que estava escrito receberia uma cadeira de terceiro dominador do reino e e essa vaga de honra Deus preparou para Daniel e aquilo que é seu ninguém vai levar diga para alguém a vaga é sua e ninguém leva a vaga a vaga é sua e ninguém pega a vaga é sua e ninguém rouba a vaga é sua e ninguém tira a vaga é sua e ninguém toma a vaga é sua e ninguém pega pode passar a tua frente acelerar a fila fala mal de você para o teu chefe tentar manchar teu nome fala mal de você para o teu libre pode tentar manchar o teu caráter até passar a tua frente mas a vaga que é sua ninguém vai roubar o texto diz que o rei fica inquieto porque ninguém consegue interpretar o que estava escrito de modo que a rainha decide intervir no banquete e falar de Daniel grita comigo diga rainha na mar nunca quis ser um grito um dois três vai rainha não 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 um dois três vai rainha quem é a rainha alguém de poder alguém de autoridade alguém grande não é qualquer pessoa no palácio quem concorda comigo isso aqui quem concorda a rainha está falando de Daniel eu vim entregar uma profecia para quem precisa receber e dizer que Deus vai incomodar gente grande para te colocar no palácio é muita profecia para quatro mãos e cinco glórias vou repetir a profecia Deus vai incomodar gente grande para te colocar no palácio melhorou para dez mãos e trinta glórias vou repetir a profecia Deus vai incomodar gente grande para te colocar no palácio Deus vai incomodar teu chefe Deus vai incomodar teu patrão Deus vai incomodar teu líder Deus vai incomodar a liderança Deus vai visitar o cenário político Deus vai incomodar o supervisor Deus vai incomodar teu pastor Deus vai incomodar teu chefe Deus vai incomodar teu patrão não me pergunte como ele vai fazer mas ele vai incomodar gente grande para te colocar na porta e digo mais não precisa se aparecer Deus vai lembrar teu nome você fingiu que entendeu ah pastor mas quem não é visto não é lembrado mentira a bíblia diz que Daniel estava no cárcere pediu para o copeiro lembrar dele o copeiro esqueceu de José José estava no cárcere o copeiro esqueceu de José José pediu para que o copeiro lembrasse dele o copeiro não falou de José mas quando chegou a vaga de governador o copeiro vai falar de José no palácio por que o copeiro não falou de José antes? porque a vaga que tinha surgido era a vaga de padeiro Deus não tinha a vaga de padeiro para José Deus tinha a vaga de governador eu não sei se você está entendendo o que eu estou pregando mas se a porta se abrisse antes a vaga que tinha era de padeiro Deus não tem vaga de padeiro para você Deus tem vaga de general então se não aconteceu ainda é porque ainda não era tempo deixa passar a tua frente porque a patente alta está chegando para o teu ombro aí o texto diz que então Daniel foi introduzido à presença do rei vem comigo então Daniel foi introduzido à presença do rei chega de ensaios então Daniel foi introduzido à presença do rei para acordar o irmão que está dormindo então Daniel foi introduzido à presença do rei não se apresente deixa Deus te apresentar catuca alguém perto de você e diga deixa Deus te apresentar deixa Deus soprar teu nome deixa Deus te apresentar deixa Deus te exaltar deixa Deus te levar para de ficar forçando porta para de ficar bajulando os outros para de ficar esfregando o sapatinho dos outros para de ficar levando o cafezinho para o teu chefe para de ficar puxando o saco dos outros do trabalho concordando com coisa que não deve concordando com corrupção concordando com pecado concordando com aquilo que Deus não se agrada você não tem que fechar com sistema para entrar na porta quem é fiel Deus leva debaixo de oração pergunta para esse irmão vai dar glória ou vai fingir que não é contigo pergunta para de querer se apresentar deixa Deus se apresentar para de ficar tentando força a porta para de ficar ligando para pastor pastor me leva para pregar no culto pastor me leva para pregar na festa para de ficar tentando força a porta para de ficar se convidando para ir na casa dos outros se convidando para participar de festa meu filho enxerga o teu valor enxerga quem você é em Deus quando chega o tempo de Deus você não precisa pedir oportunidade a benção vem até você pergunta para esse irmão que está do teu lado vai dar glória ou vai ficar mendigando? pergunta vai dar glória ou vai ficar mendigando? atenção deixa Deus te apresentar deixa Deus abrir a porta espera estar preparado espera estar pronto para aquilo que Deus tem para te dar espera estar preparado para oportunidade você está querendo entrar em coisas que está despreparado você está querendo entrar em oportunidades que você não está pronto para receber você está cru deixa Deus te tratar deixa Deus te ensinar deixa Deus preparar a porta antes de você pedir Deus abra uma grande porta começa a orar dizendo Deus me prepara para essa vaga me prepara para essa porta antes de você dizer Deus coloca um namorado de olhos azuis de sorrisinho do meu lado começa a orar dizendo Deus me prepara para ser um namorado abençoado antes de você dizer Deus coloca uma esposa linda gata do meu lado começa a orar dizendo Deus me ensina a ser varão de valor me ensina a ser macho alfa porque está difícil ter macho nessa geração antes de você ficar pedindo Deus abre a porta me dá um carro me dá algo Senhor para dirigir começa a dizer Deus me prepara deixa eu passar na autoescola vai tirando a carteira Deus não vai te dar nada debaixo de sistema Deus não vai te dar nada debaixo de corrupção porque o teu tio ensinou errado que você tem que aprender o caminho mais fácil mentira o caminho de crente é de joelho no chão porta fechada e clamor pergunta para esse irmão que está do teu lado vai dar glória ou vai fingir que não é contigo? pergunta deixa Deus te apresentar pode ficar pedindo oportunidade para pregar pode ficar pedindo oportunidade para cantar pode ficar pedindo oportunidade para tocar ah porque ninguém está me vendo dentro daquela igreja ah porque estão tentando abafar meu ministério primeiro que você precisa entender o que é ministério ministério não é pregar em cima do púlpito ministério não é microfone ministério não é cantar o que eu estou fazendo é consequência do ministério com muito respeito o que eu vou dizer para você pregar para mim é a parte mais fácil do meu ministério estar em cima do púlpito é a parte mais fácil para mim do meu ministério difícil é permanecer de pé nos bastidores é aguentar calúnia é aguentar pedrada é aguentar fofoca é aguentar luta é aguentar crise é aguentar problema emocional é aguentar dificuldade por isso que ministério não é fazer teologia ministério não é fazer faculdade nada contra eu estudei e estudo para ter muita coisa que tenho mas ministério não é graduação ministério não é anel no dedo ministério não é ter autoconhecimento ministério não é sentar numa cadeira e ficar sentado como se fosse um rei não ministério é ter estrutura para permanecer de pé pergunta para esse irmão vai dar glória ou vai morder a língua pergunta vai dar deixa Deus te apresentar deixa Deus soprar teu nome pode ficar mandando zap para os outros me leva na tua igreja me leva para pregar me leva para cantar pode ficar mandando mensagem para os outros tentando bajular os outros se apresentar se vestir diferente para tentar mostrar aparência meu filho para Deus não vale você por fora vale quem você é por dentro Daniel a rainha falou de você está no texto tenho ouvido dizer ao teu respeito isso aqui é o rei não eu não estou dizendo que é um mensageiro do rei o rei falando para Daniel a autoridade máxima na monarquia olhando para Daniel e dizendo tenho ouvido dizer ao teu respeito empresta tua boca para Jesus e reproduza isso para três pessoas e diga estão falando do teu nome no palácio 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 estão cogitando teu nome na reunião você está dando glória a Deus aqui mas tem alguém soprando teu nome lá fora estão falando do teu nome no palácio alguém está dizendo leva coloca na vaga fulano é crente ó deutrano não leva não é crente mentiroso fica participando dessas festinhas de promiscuidade de final de ano agora ele não ele é sério ele tem caráter não fica de conversa fiada em whatsapp com o menininho chama ele para a vaga estão falando do teu nome dentro daquela empresa estão falando do teu nome dentro daquele palácio você nem sabe mas alguém está citando o teu nome Deus vai tirar a vaga de um endemoniado para colocar a vaga de um justo Deus vai colocar teu nome naquela prova de concurso público Deus vai colocar o teu nome dentro daquela prova você vai passar naquele vestibular você vai passar dentro daquela empresa você vai chegar na faculdade alguém está dizendo é cara demais você não tem 10 mil para manter uma faculdade de medicina você pode não ter mas quem vai te colocar na vaga? quem? Daniel apareceram dedos escreveram sobre a parede do palácio eu chamei os astrólogos os sábios os adivinhadores para interpretar o que está escrito na parede nenhum dos sábios interpretaram o que está escrito por que os sábios não interpretaram o que estava escrito na parede? pergunte para mim diga por que? não, 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 não um, dois, três, vai um, dois, três, vai um, dois, três, vai um, dois, três, vai alguém diga tem que ter intimidade diz tem que ter intimidade tem que ter intimidade com quem escreveu só entende mistério quem ora só entende mistério quem busca só entende mistério quem lê bíblia só entende mistério quem vai para a oração tem gente que entende de balada tem gente que entende de festa tem gente que entende de bruxaria tem gente que entende de demônio tem gente que entende de tudo que está lá fora Mas mistério só entende para quem está na igreja Mistério só entende para quem está na oração Ministério só entende para quem tem intimidade Tem coisa que Deus não revela para feiticeiro Tem coisa que Deus não revela para astrólogo Tem coisa que Deus não revela macumbeiro Tem coisa que Deus não revela para espírita Tem coisa que Deus não revela para quem tem faculdade, mestrado, doutorado, pós-doutorado Nada contra, eu acho que você tem que estudar Mas tem mistérios que você não aprende na academia Tem mistério que para entender Você tem que fechar a porta do teu quarto Dobrar o teu joelho E aquilo que Deus vai mostrar para você Ele não vai mostrar para mais ninguém Pouca gente pegou isso, eu vou repetir O que Deus vai mostrar para você Ele não vai mostrar para mais ninguém Eu vou repetir para ver se alguém solta o glória a Deus O que Deus vai mostrar para você Ele não mostra para mais ninguém Vão passar em frente àquela casa Você segura na mão dele Aperta a mão dele, dá um tapa, um chute Faz alguma coisa Diga para ele assim Quem pega da glória, quem da glória faz barulho Se for para aplaudir, tem que aplaudir com vontade Você não está aplaudindo pregador nem pastor de igreja Você está aplaudindo quem merece a glória Enquanto a igreja, enquanto a igreja Enquanto a igreja bate palma, tem cadeia sendo quebrada Enquanto a igreja bate palma, tem vaga sendo liberada Enquanto a igreja bate palma, tem milagre acontecendo na tua casa Enquanto a igreja bate palma, Deus está abrindo porta de faculdade Enquanto a igreja bate palma, Deus está abrindo porta de concurso público Enquanto a igreja bate palma, Deus está abençoando teu pai Enquanto a igreja bate palma, a bomba gira já caiu Preto velho foi embora Tranca a rua, não vai trancar mais rua nenhuma Já apelido a Jovem até o pé Aleluia! 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 Quem está recebendo, dá um grito de glória a Deus Glória a Deus! A vaga é sua e ninguém leva A vaga é sua e ninguém rouba A vaga é sua e ninguém tira O problema é que tem gente brigando na igreja por causa de vaga O problema é que tem gente brigando na igreja por causa de porta O problema é que tem muita gente guerreando na igreja por causa de cadeira Me presta uma cadeira dessa aí Tem muita gente brigando por causa de cadeira Tem muita gente brigando por causa de oportunidade Fica brigando por causa de vaga A luta dele é vaga A guerra dele é vaga O problema dele é cadeira Se não tiver cadeira ele não prega Se não tiver cadeira ele não canta Por causa de cadeira ele desvia Por causa de cadeira ele sai da presença de Deus Por causa de cadeira ele se muda para a igreja do lado Porque aqui dentro não está dando cadeira para ele Aí lá estão oferecendo para ele um ministério De fulano, de pastor, de missionária Aí ele não aceita passar na disciplina E nem passar nas etapas que o pastor está colocando Por causa de cadeira A luta dele é cadeira Primeiro que ele não entende o que é chamada Chamada não tem a ver com promoção Chamada tem a ver com vocação Não tem a ver com promoção Sabe por quê? Porque chamada, olha para cá Chamada não é degrau Paulo disse que uns Deus chamou para apóstolos Outros Deus chamou para mestres Outros Deus chamou para evangelista Tem gente que vai ser diácono a vida inteira Porque Deus chamou para ser diácono Tem gente que vai ser evangelista a vida inteira Porque Deus chamou para ser evangelista Tem gente que vai ser pastor a vida inteira Porque Deus chamou para ser pastor Tem gente que vai ser um péssimo evangelista Mas vai ser um ótimo diácono Por quê? Porque chamada não é promoção Chamada é vocação Entendo o que Deus te chamou para ser E para de ficar brigando com a unção dos outros Porque cada um Deus chamou para ser de uma forma Eu gosto de ver o pastor Ligeu cantando Eu gosto de ver o pastor Ligeu dar lugar Mas se eu for igual a ele Vai dar errado Se eu fizer igual a ele Não vai dar certo Então eu vou do jeito que eu sou mesmo Na minha forma Deus me chamou para ser Rodrigo Santana Pergunta para esse irmão Vai dar glória ou vai esperar a cadeira? Pergunta Vai dar glória Tem gente que luta por causa disso aqui Mata por causa disso aqui Briga por causa disso aqui Faz fofoca por causa disso aqui Tem gente que não veio no congresso por causa disso aqui Porque não tinha o nome no título Porque não falaram o nome dele Aí desvia da igreja por causa de cadeira Briga na igreja por causa de cadeira Ele está lutando pela vaga O negócio dele é até cadeira Meu filho, é a cadeira que você quer Então pega essa cadeira e leva para casa Agora, há um chão que Deus deu Ninguém leva Cadeira leva Um chão não leva Cadeira leva Chamada não leva Pode levar qualquer cadeira que está aqui Mas há um chão Ninguém leva Levanta a mão para cima Mais alto que você pode Levanta as duas Eu estou sentindo o negócio sozinho Mas estou sentindo Se eu sou profeta para essa noite Em menos de 24 horas Você vai viver a maior virada de vaga E sendo liberada sobre a tua vida Mas só recebe essa profecia Quem faz aquele barulho que o diabo não gosta Vai 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 Quem dá glória recebe Quem recebe dá glória Dá glória quem pega Dá glória quem recebe Quem recebe dá glória A glória quem tem Quem tem manda glória Só dá glória quem pega Quem pega dá glória Dá glória quem recebe Quem recebe manda glória Tem glória a Deus aqui nessa casa Tem glória a Deus aqui no Iperbetá Tem glória a Deus Deixa eu ver se tem glória nesse altar Tem glória aqui Tem glória a Deus aqui Aqui tem glória Nesse canto aqui tem glória Aqui tem glória Aqui no meio tem glória Aqui nesse canto aqui tem glória Aí na galeria tem glória Tem glória Belsa aí atrás É o Vim de Bangu Profetizar pra ADCF Que pode a pombagira levantar Pode o Jepe Lito levantar Pode colocar teu nome na boca do sapo Aquilo que é teu Ninguém leva Pelo amor de Deus Diga pra quatro pessoas Cada glória que tu dá É um demônio que cai Cada glória que tu dá Vai cair Vai cair Vai cair Vai cair Vai, vai cair Eu vou repetir Vai cair hoje Todo cadeado que tá trancando a porta Toda chave que tá tentando fechar a porta Vai cair hoje Vai, vai cair hoje Essa pombagira Que foi feita um trabalho pra ela Pra tentar destruir a tua casa Essa cachaça Essa pipoca Que foi feita pra destruir teu casamento Esse demônio Vai ter que pegar oferenda E voltar pros quintos dos infernos Porque na tua casa O diabo não vai tocar Tenta E pra mim assim diz o Senhor, eu estou preparando um novo tempo para te exaltar, eu sei o preço da renúncia, e o preço do quanto, tu tem lutado para permanecer de pé na minha presença, e digo que vai valer a pena, cada sacrifício que tu tem feito, e digo que aquilo que eu te entrego hoje, eu não entrego para mais ninguém na tua casa, o que tenho contigo é diferente, assim diz o Senhor, por um caminho o diabo veio, mas o sete vai bater em retira. A última palavra não é da Babilônia, a última palavra não é de Filisteu, a última palavra não é de Jerbuzeu, a última palavra não é de Cananeu, a última palavra não é de Ferizeu, Filisteu, seja lá qual vou eu, A última palavra não é do inferno A última palavra é de potestade A última palavra é de principado A última palavra não é de mamão A última palavra não é de dagô A última palavra é de feitiçaria A última palavra não é de encantamento A última palavra não é de bruxaria A última palavra é de vela vermelha Vela preta, vela rosa, vela branca Vela amarela, seja lá qual favela A última palavra é de bruxaria A última palavra é de pai de santo A última palavra não é da mãe de santo A última palavra não é de ABA, terceiro comando A última palavra de amigo dos amigos A última palavra de espírito A última palavra de pistola A última palavra de fuzil A última palavra não é do presidente A última palavra de esquerda A última palavra não é de governador A última palavra não é do homem A última palavra não é de pombagina Preto velho, Zé Pilita, Franca Rua Seja lá confundidade A última palavra não é do inferno A última palavra de orixá A última palavra é do leão da tribo Trinta segundos dando glória Quem consegue? Trinta segundos, vai Vinte e nove, vinte e oito, vinte e sete Vinte e seis, vinte e cinco Vinte e quatro, a vaga é sua Vinte e três, vinte e dois Vinte e um, ninguém leva Vinte, dezenove, dezoito é céu e ninguém toma Dezessete, quinze, quatorze Só do Cristo, treze, doze Onze, dez é hoje Nove, oito é agora Sete e agora Seis e agora Se que é agora Quatro e agora Três, dois, um Solta o grito de glória Dezessete, dois, um Quem está recebendo, dá um glória do tamanho da vitória Com a vitória muito grande Quem está recebendo, dá um glória do tamanho da vitória Diga pra alguém, a vaga é sua e ninguém leva Senta Termino aqui a mensagem Ué, ninguém disse ah Eu volto nunca mais aqui nessa igreja Agora eu vou ficar cinco anos sem pisar aqui E termina aqui a mensagem Vocês são tão espontâneos, gente Termino dizendo uma coisa, ó Look my eyes Olhe nos meus olhos Se nada que eu falei te serviu Só pega esse final, só o final Se tu, Daniel, interpretar o que está escrito Eu te visto de púrpura Te coloco um colar de ouro no pescoço E será o terceiro dominador do meu reino O texto diz Que Daniel rejeita Os presentes do rei Ele diz Eu não aceito os seus presentes Mas darei a interpretação que você quer Olhe pra cá Deus vai te colocar na vaga Deus vai te colocar na vaga Mas quando você chegar Não se corrompa A porta vai abrir Mas quando você chegar lá Não perde a essência Não mudo o discurso Por causa do ambiente Não mudo o discurso Por causa do lugar que Deus te colocou Porque agora está diante do rei Porque agora está diante de uma autoridade suprema Não se esqueça que aquele que você serve É maior do que qualquer autoridade da terra Quando chegar lá Não aceite os presentes que vão te dar Você não precisou de presente pra chegar Você não precisou de presente pra ser lembrado Você não teve que se corromper pra chegar onde chegou Não se suja Não se corrompa Porque Deus vai te colocar lá Mas você vai chegar lá Pra glorificar o nome de Deus Você não vai ser mais um no meio daquela universidade Você não vai ser mais um no meio daquele ambiente acadêmicos Ah pastor, porque Deus me colocou no meio de doutores Aqui todos eles são pós-doutorados Eles falam muito bem E quando se fala sobre Deus Eles rejeitam E eles me julgam como ignorante Deixa eles pensarem o que quiser pensar Mostra pra eles Que quem abriu a porta foi Deus E quem vai te sustentar lá É o guardião de Israel Agora sabe o que eu acho sensacional? Eu nunca vi ninguém pregando sobre isso E eu vou soltar uma pérola pra você O texto diz Que após Daniel rejeitar os presentes do rei Ele dá a interpretação Quando ele dá a interpretação Tem um detalhe Que se você não tiver sensibilidade Você não pega O texto diz que o rei Mesmo sabendo da vontade contrária de Daniel O rei Veste Daniel de púrpura Coloca um colar de ouro No pescoço de Daniel E o nomeia como Terceiro dominador Do reino Sabe o que Deus disse pra mim? Eu já ia fazer Só que antes Eu estava provando o coração de Daniel Tem coisa Que já está escrito Na agenda de Deus Ele vai fazer Só que antes de você receber Ele vai provar teu coração Porque ele quer saber Onde está teu coração Porque aonde está meu coração Ele está o meu Ele quer saber Onde está teu coração Teu coração está no palácio Ou está na minha presença? Teu coração está na vaga Ou está na minha presença? Teu coração está na porta Ou está na minha presença? Porque ele vai te dar Mas antes dele abrir a porta Ele quer saber O que que tu ama mais? Tu ama mais o casamento Que eu te dei Ou a minha presença? Tu ama mais o filho Que eu te dei Ou a minha presença? Tu ama mais o namoradinho Que tu tem ou a minha presença Tu ama mais o teu parente ou a minha presença O que tu ama mais? Porque quando Deus for tudo o que você precisa Nada mais tira você Da presença de Deus Quando Deus fala assim, Abraão me dá o teu único filho Isaac, olha pra cá Deus nunca quis Isaac Que isso pastor? Heresia Não, verdade, é só você interpretar a Bíblia Deus nunca foi A favor de sacrifício humano Se Deus nunca foi a favor De sacrifício humano Nunca instituiu sacrifício humano Na lei de Levítico Por que ele pede de Abraão Sacrifício do próprio filho Olha pra cá, Deus não queria matar Isaac Sabe o que Deus queria? O coração de Abraão Porque todas as vezes Que Deus pede aquilo que você mais ama É porque ele quer teu coração Você fingiu que eu ouvi Eu vou repetir isso Todas as vezes que Deus pede aquilo que você mais ama É porque ele quer teu coração Ele quer saber onde está teu coração Teu coração está no dinheiro ou está na minha presença? Teu coração está no Isaac ou na minha presença? Se o teu coração está na minha presença Então sacrifica o teu filho pra mim Mata o teu filho pra mim Quando Abraão se levantou pra matar Isaac Apareceu o cordeiro Não é que apareceu o cordeiro Deus já tinha preparado há muito tempo essa situação Porque Deus não queria matar Isaac Deus queria provar o coração de Abraão O que que tu ama mais? Teu filho ou a minha presença? Tua casa ou a minha presença? O prédio ou a minha presença? É salário ou a minha presença? É a vaga ou a minha presença? É a casa ou a minha presença? É o carro ou a minha presença? É homem ou a minha presença? É mulher ou a minha presença? Quando Cristo for tudo o que você precisa Olha pra cá Quando Cristo for tudo o que você precisa Você para com essa bobeira De ficar desviando porque fulano não foi na tua casa Desviando porque fulano te deu o pato Senhor Desviando porque não mandaram mensagem pra você Ah, porque ninguém foi na minha casa A distância de alguém sair da igreja pra tua casa É a mesma distância de você sair da casa E vir pra igreja Tu desviou porque tu não conhece a presença Tu desviou porque tu não conhece o dono da presença Tu desviou porque tu não entende o que é a presença Porque quando Deus for tudo Tudo, 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 tudo Nada tira você da presença Quem concorda Solta o grito de glória a Deus Segura, segura Termina aqui Se você pegou essa palavra Você vai dar um tapinha na mão de quatro Mas espera, espera, espera Calma, calma Se você for doido igual o pastor Eliseu Você vai bater na mão de cinco Mas se você for tomar de Deus igual o pastor Eliseu E a pastora junto Você vai bater na mão de sete Vai olhar pra ele e vai dizer Melhor que a vaga é a presença Diz, melhor que a vaga é a presença Melhor que a vaga é a presença Eu prefiro a presença do que a vaga Se Deus quiser abrir a vaga Glória a Deus Mas se não abrir tem presença Se Deus não quiser abrir a porta Glória a Deus Mas se não abrir tem presença Tem presença de dia Tem presença de tarde Tem presença de noite Tem presença Porque aquele que habita No esconderijo do Altíssimo Na sombra do Onipotente Descansará E quem recebe Dá um pulo na cadeira E dá glória a Deus Quem pode abrir a boca Pra dar glória a Deus aqui Dá um abraço em três pessoas E diga a presença de Deus É melhor que a vaga Então me tira o medo E me faz dizer Moisés Chubai meu lugar E me faz entender Que a tempestade é você Chuva forte é você E vento forte é você O que me faz tremer as pernas A porta aberta é você Mas a fechar pra você É tudo sobre você Cante bem forte é você Cante bem forte mais perto Mais perto Mais perto Mais perto Me espanto Com o peso da tua glória Mais perto Da glória Mais perto Da morte O medo O medo quer me parar Então me tira o medo E me faz dizer Mas a fechar pra você Mas a fechar pra você E vou ficar lá E vou ficar lá Até te encontrar Eu vou subir Eu vou subir o monte Que muitos decidirão Que muitos decidirão Até te encontrar Eu vou entrar Eu vou entrar E vou fazer morada E vou fazer morada Até te encontrar Vem fazer O que nenhum homem fez Vem fazer O que a história nunca viu Vem cumprir O descrito em Joel Aviva-nos Aviva-nos Aviva Vem fazer O que nenhum homem fez Vem fazer O que a história nunca viu Vem cumprir O descrito em Joel A terra Cama A terra Chama 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 Mais uma vez Queremos O céu O céu Descer Vai 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 E a terra Cama A terra Chama 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 Mais uma O que é Besef O céu Quantos querem ver o céu Descer nesse fechamento Cante bem forte Que seja hoje Que seja agora Vem derramar do teu espírito Seja hoje e seja agora Vem derramar do teu espírito Seja hoje e seja agora Vem derramar do teu espírito Seja hoje e seja agora Que ruja o leão Que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade De Jesus Cante bem forte Que ruja o leão Diante da Cante o descendente O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça Odeia e iniquidade O descendente O descendente de Davi O homem mais notável E ele ama a justiça As palmas da bateria Que ruja o leão Tá, 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 tá Diante da majestade Mas a igreja Será arrebatada No pisca de olhos Acontecerá Mas a igreja Mas a igreja Será arrebatada Mas a igreja Sua igreja Será arrebatada No pisca de olhos Acontecerá Mas a igreja Mas a igreja Será arrebatada No pisca de olhos Pra fechar, vai! Mais uma vez, mas a igreja Mas a igreja Tá, 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 tá quem é de glória da glória quem é de aleluia da aleluia quem é de grito grita quem é de pulo pula quem é de roda roda quem é de lágrima chora que é de mistero eça quem é de marcha marcha quem é de corrida corre quem é de pulo pula quem é de mistero eça quem é de fogo se queima quem é de graça recebe levanta sua mão e entrega o microfone no quarto andar grita comigo diga adeus eu creio que coisas poderosas foram liberadas sobre a minha vida esse congresso está marcando a minha vida diga satanás você perdeu na minha família na minha casa porque eu vou continuar na presença de deus com vaga sem vaga com porta sem porta porque operando deus grita ópera do deus quem impedirá mas a igreja mas a igreja mas a igreja